Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Ana Cláudia e hoje nós vamos dar continuidade a mais uma biografia das mulheres extraordinárias que revolucionaram o Brasil. Hoje nós vamos fazer a leitura de Maria Filipe de Oliveira, uma mulher que foi símbolo da resistência na luta pela independência do Brasil. Maria Filipe de Oliveira, algoz dos portugueses, local e data de nascimento desconhecidos, local de morte desconhecido também. Não foi preciso arma de fogo para pôr os portugueses a correr da ilha de Itaparica no século XIX, pelo menos não no grupo de mulheres liderado pela negra Maria Filipe de Oliveira, símbolo da resistência na luta pela independência do país. Não se sabe ao certo se Maria Filipe de Oliveira, negra da ilha de Itaparica, era escrava, se foi alforreada ou se nasceu livre. Como se voluntariou para lutar contra os portugueses, a opção mais provável é a última. A falta de registros históricos a seu respeito é compensada pela bravura de seus feitos e pela admiração que despertou em seus conterrâneos, ficando marcada na memória coletiva da ilha localizada na Baía de Todos os Santos. Felipa se destacava na comunidade como marisqueira, capoeirista e líder de um grupo de mulheres valentes conhecidas como vigias da praia. Enquanto os militares portugueses na Baía não reconheciam a independência brasileira, Maria Felipa se informava sobre os acontecimentos da Guerra de Independência, nas rodas de Capoeira e nas zonas portuárias de Salvador e de Itaparica, repassando-as a integrantes da resistência. O líder português Madeira de Melo pretendia ocupar a ilha para comandar dali a reconquista de Salvador. As embarcações e os soldados lusitanos que chegavam lá, no entanto, foram atacados por Maria Felipa e suas vigias. Conhecedoras do território, elas não precisaram de armas de fogo para dar conta dos estrangeiros. Munidas de peixeiras e galhos da planta cansanção, surraram os soldados e queimaram as embarcações com tochas feitas de palha de coco. O episódio foi decisivo para acelerar a derrota dos portugueses na Baía, em 2 de julho de 1823. Os portugueses não foram os únicos a sofrer uma derrota diante da determinação de Maria Felipa de Oliveira. Contam que havia uma imagem de Nossa Senhora da Piedade, protetora dos pescadores, das marisqueiras e da população mais pobre, em um nicho em uma pedra na praia de Itaparica, que havia sido colocada ali pelo Visconde do Rio Vermelho. Quando ele morreu, seus herdeiros quiseram tirá-la de lá, mas Maria Felipa e suas seguidoras se colocaram diante dela e impediram a polícia de fazê-lo. A imagem continuou em seu lugar e depois foi construída uma capela em homenagem à padroeira. Enquanto mulheres brancas, como Joana Angélica e Maria Quitéria, colaboraram para a vitória brasileira e tiveram, em certa medida, sua importância reconhecida, a celebração da negra Maria Felipa de Oliveira permanece muito aquém do devido. Não se sabe ao certo, por exemplo, o que aconteceu com ela após o confronto. É mais provável que tenha retomado a vida de marisqueira e deixado descendentes. Fato é que morreu em 1873, conforme atestado de óbito, encontrado na cidade de Maragogipe. Em entrevista à Web TV da Universidade Estadual da Bahia, a diretora da casa, Maria Felipa Ilda Virgens, destacou a sensibilidade da guerreira de Itaparica para organizar sua luta com armas da natureza e o lugar especial que conquistou no coração da comunidade negra da Bahia. Aí, pessoal, mais uma biografia de uma mulher extraordinária do Brasil, Maria Felipa. Tchau, pessoal!